Seja muito, muito bem-vindo a mais uma meditação. Das mãezinhas estelares para o seu renascimento espiritual e energético para a nova era. E essa meditação, ela vai ajudar você a ativar os portais energéticos do seu corpo através das suas células. Portanto, recomenda-se que você esteja em um ambiente calmo e tranquilo, sem interrupções. E apenas preste atenção na minha voz e respire profundamente e calmamente. Vamos começar? Queridos filhos, viemos pelo amor. Para lembrá-los que são fractais do pai. Vocês são parte do amor de um pai maior. Filhos das estrelas, viemos hoje para que possam recordar da sua essência. Portanto, fechem os olhos com o amor. Respirem profundamente. Peguem em nossas mãos como um filho que se sente seguro sendo conduzido. Em sua frente, se abre um lindo campo. Vejam-se como uma linda criança pura. Um fractal de Deus. E nesse momento, estamos em uma linda roda. Respirem profundamente com várias crianças e suas mães divinas. Respirem profundamente e sinta-se. E pergunte-se. Quais são os sentimentos dessa criança de luz que é você? Deixe os sentimentos tomar conta deste momento. Pois um fractal de Deus, como você, se banha de luz, alegria, amor e segurança. O que mais? Sinta. Respire. E sinta. Sinta. Deixe sua mente de lado. E dê espaço para os seus sentimentos. E perceba como você brilha. Como todos, nessa roda, brilham. E um ar de luz se forma. Essa criança de luz é você em sua essência. Guarde-a em seu coração. E tenha plena certeza que ele existe e faz parte de você. Deixe com todo o seu coração. Eu sou um fractal de Deus. Com a luz, me ilumine. Eu sou amor. Eu sou alegria. Eu aceito minha criança de luz. Pois, eu sou luz. É assim. Está feito. Eu sou alegria. Você está encerrado. Amém. 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 Amém.